Mas aí que eu vou dizer onde é que a música entra com o futebol. Agora, o que que acontece? São 11 jogadores, certo? Ou eu tô errado? São 11. Isso já é um compasso de 11. É 11. Aí como é que joga o teu time? 4-4-2. 4 mais 4, 8. E 2-10 e o goleiro 11. Isso é ritmo. Como é que é 4-4-2? Isso é o som do 4-4-2 do futebol. Isso é isso aqui. Agora eu não quero. Não quero 4-4-2. 4-3-3. 4 mais 3, 7. Mais 3, 10. Goleiro 11. Eu posso botar o 11 também, né? 4-3-3. Já é uma outra divisão de samba. Então o percussionista, que tá ali o nosso amigo, pode tocar em 4-4-2 e eu completar com 4-3-3. E a gente se encontrar no goleiro. 1! É assim que tu vai construindo o time, entendeu? Entendeu? Então... Então...